Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que a sexta-feira de vocês esteja sendo muito boa. Realmente, tá meio difícil aparecer com as lives, afinal tô viajando, mas amanhã, pode ter certeza, faremos toda a cobertura de Toledo e Atlético. Decisão no campeonato paranaense. Não é mais decisão de paranaense como foi em 2019, agora é pra ver se o Atlético se classifica e se o Toledo não se rebaixa, né? Ai, ai, as mudanças, as voltas que o futebol dá são realmente bem intensas, né? E se tem um clube que vem sofrendo muitas voltas e muitas reviravoltas até em algum momento, esse clube é o Atlético. Porque eu acho que a gente pode começar lá em 2018, o início de trabalho regular do Fernando Diniz, que foi acabando ficando cada vez pior. Surgiu o Thiago Nunes, surgiu o Bruno Guimarães, surgiu o Renan Lodi, surgiu um Pablo extremamente eficiente, um Rafael Veiga extremamente eficiente. E existe o primeiro plot twist, a primeira reviravolta, sabe? Uma reviravolta que se manteve por um bom tempo, aí a outra grande reviravolta, Thiago Nunes decide sair logo depois de um título, de uma conquista, num momento de êxtase, onde ele deveria pensar, eu posso conquistar ainda mais com esse clube? Não. Ele falou, eu não conseguiria conquistar mais com esse clube. Então, mais uma reviravolta. Aí o ano começa com o Dorival Júnior, em um momento que o Eduardo Barros deveria ser efetivado. A gente pode considerar uma reviravolta. Lucas Silvestre, Dorival e a comissão não conseguem uma sinergia interessante com o grupo de jogadores. Entra o Eduardo, que não consegue dar uma resposta imediata. Chegou o Torre, mais uma reviravolta faz o time jogar. Então, o Atlético, no final das contas, é um time que vem sentindo muito essa montanha russa de sobs e desces que é o futebol. O futebol é muito equilibrado. Um fator que transformou o futebol em um equilíbrio gigantesco é a tecnologia. A tecnologia. Se a gente for botar na ponta do lápis, a tecnologia faz o analista tático do Maringá saber como o Atlético joga. Qualidades e defeitos. A tecnologia faz o analista tático do Metropolitano saber como o Atlético joga. Qualidades e defeitos. Então, existe um equilíbrio muito grande. Então, com o mesmo elenco, você pode ter uma campanha maravilhosa e uma campanha de rebaixada. O Atlético sentiu isso em dois campeonatos diferentes. Tanto em 2020 quanto em 2018. Onde foram reações de níveis diferentes, mas muito boas. Aí eu fico pensando assim. Eu fico pensando assim. O torcedor que não quer enxergar isso, está de boa. O torcedor não é obrigado a porcaria nenhuma. Mas eu que tento fazer um trabalho de análise, de acompanhar o clube, preciso botar isso na pauta. Sabe? O mesmo elenco que estava brigando para não cair antes da Copa América de 2018 foi campeão da Sul-Americana. O mesmo elenco que terminou o turno numa zona de rebaixamento ficou em quarto colocado no retorno. Vocês acham por que isso acontece? Eu acho que vale pensar. Eu acho que vale refletir. E a partir do momento que a gente entende que mesmo em anos de título, mesmo em anos áureos do Atlético assim. Cara, existe esse equilíbrio. Como é que a gente vai cobrar que toda temporada seja do nível de 19? Toda temporada seja do nível de 18? Não dá para cobrar, né? Não dá para a gente botar como sarrafo o que aconteceu em 18 e 19. O Atlético é um clube grande. O Atlético é um clube enorme. O Atlético é um clube que cresce. O Atlético é um clube que desafia. O Atlético continua sendo um clube ambicioso. A grande questão é... A ambição não pode ser ligada a títulos. No final das contas, nada pode ser ligado a títulos. O título é o melhor momento do futebol. Mas você entra no campeonato brasileiro disputando com 20 times. Você entra numa Copa do Brasil disputando com 60. Você entra numa Sul-Americana disputando com 30, 40. Sabe? E no final das contas, se a gente for conversar com o torcedor do Arsenal de Sarandí, do Independente e do Atlético, todos vão falar que tem a obrigação de ser campeão. Então, o que aconteceu em 18 e 19? O torcedor aproveitou, o torcedor sente saudade, o torcedor ficou mais exigente mesmo. Ficou mais exigente mesmo. A questão é... Isso é uma coisa do torcedor. Se o clube fica exigente ao ponto de botar 18 e 19 como teto, sabe o que vai acontecer? Ou o clube vai quebrar financeiramente, porque a gente sabe que não vai sair um Bruno, não vai sair um Pablo jogando da maneira que jogou, não vai sair um Renan, não vai sair um Bambu, não vai sair vários nomes que desempenharam um nível altíssimo do jogo toda a temporada. Então, a partir do momento que você não consegue revelar, sobra o quê? Sobra contratar. E existe uma pressão muito grande do Atlético para voltar a ser um dos principais times do futebol brasileiro, não estou falando clubes, estou falando times, estar ali entre os 4, 5 principais times do futebol brasileiro, contratando, gastando dinheiro. A questão é, o clube não tem. O clube até tem, mas o clube precisa fazer esse dinheiro render por quê? Porque é muito difícil o Atlético conseguir novas receitas. Muito complicado o Atlético conseguir novas receitas. Então existiu, em algum momento, uma falsa imaginação que a realidade mudou. A realidade até mudou. Mas a realidade do momento de... Pensa num lago. Em poucos momentos você vai ter o lago se movimentando. Quando uma chuva cai, e às vezes a chuva cai, existem muitas movimentações que a gente pode considerar crise. Mas, naturalmente, o lago vai ficar ali, retinho. Retinho. E nesses momentos de equilíbrio, quando o lago está retinho, é que a gente pode tirar mais conclusões. 2011 foi um momento de ápice negativo. 2013 foi um momento de ápice positivo. Em 2014, 2015, 2016 e 2017, foi o laguinho. Foi o momento reto. E você pega o time de 2014, 2015, 2016 e 2017, compara com o time de agora. Vê se nesse momento de estabilidade... Porque 18 e 19 não foram momentos de estabilidade. Foram momentos muito fora da curva. Mas, nesse momento de estabilidade, o Atlético conseguiu aumentar o seu nível. No ano passado, no momento de pandemia, eu comparei o Atlético de 15 com o de 20. O Atlético de 14 com o de 20. Naturalmente, o time de 20 levava vantagem. Então, eu acho que o Atlético, em algum momento, pode acabar se prejudicando, prejudicando a relação dele mesmo com o próprio clube, por estar sempre olhando para cima. Naturalmente, olhar para cima é muito bom. Naturalmente, você ver um desempenho elevado é maravilhoso. Mas, a partir do momento que o desempenho elevado é o seu ponto, é complicado. É complicado. Porque, olhando para cima, você tem outros pontos de comparação. Você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo. Porque são realidades diferentes. São realidades muito diferentes. Realidades financeiras, realidades esportivas. Então, no final das contas, respondendo a principal pergunta do vídeo, que é 2018 e 2019, acabaram criando uma falsa sensação de vai ser assim todo ano. O Atlético virou refém dos seus anos de sucesso? Eu acho que acabou virando. Até isso ficar claro, até isso ficar nítido, vai passar muita água por debaixo desse caminhão. Agora, a gente pode responder outra pergunta que pode ser muito legal. Como voltar a momentos de ápice? Voltando a momentos de ápice, a gente precisa, principalmente, a gente precisa, principalmente, levar em consideração os seguintes fatores. Como a gente chegou lá? Revelando. Prospectando. Descobrindo. Potencializando. A gente vai seguir esse mesmo caminho? Existem outros caminhos para a gente seguir? Eu considero que não. Mas se você considera que sim, tá tudo bem. Eu não vejo outros caminhos para o Atlético seguir. Gastando muito dinheiro. Se o Atlético começar a gastar dinheiro, vai chegar um momento que o Atlético não vai conseguir se sustentar. Não vai conseguir se sustentar. E aí vai ser foda. E aí vai ser complicado pra caralho. Então, no final das contas, o que eu quero trazer aqui é existe um caminho. O Atlético, em algum momento, se afasta desse caminho. Eu acho que tinha que ter mais jovem. Eu acho que o Atlético precisava aproveitar mais a base. Eu acho que o Atlético precisava aproveitar mais os profissionais que estão no clube. Tinha que ter mais Jajá, tinha que ter mais Calvã, tinha que ter mais Iago, tinha que ter mais Nicos. junto com o Nicão, junto com o Thiago Heleno, junto com o Santos, junto com o Carlos Eduardo, junto com o Pedro Henrique. Eles vão dar essa estabilidade. Mas a gente precisa olhar para os jovens como ponto de desequilíbrio. É isso que esses moleques acabam sendo. É isso que a piazada acaba sendo. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?